Nazaré, Prefeita Eunice nomeia Elisângela Lima ao comando da Guarda Municipal do Município. Na tarde desta segunda-feira, 13, a Prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, nomeou a Guarda Municipal Elisângela Lima, como comandante da guarda no município. Além da nova comandante, foram apresentados o capitão Valente como supervisor e o doutor Jean Serqueira como responsável jurídico. A cerimônia de posse ocorreu no gabinete da Prefeitura com presença do vice-prefeito Ben Wilson Júnior, do presidente da Câmara Najib Neto, do secretário de Ordem Pública Sr. Lago, Magari Broder, Cultura, e das secretárias Samanta, um Saúde, e Mayara, um Administração. A prefeita agradeceu ao ex-comandante Jeremias pelos serviços prestados e deu as boas vindas à nova comandante, desejando sucesso na nova jornada. Informação do Piropo News. Nazaré, enfermeira Zenaide e a secretária de Saúde Samanta Falcão sobre o piso salarial da enfermagem. Na manhã da última terça-feira, 14, enfermeiros e enfermeiras tomaram as ruas de Nazaré na Bahia, reivindicando o piso salarial da categoria. A secretária Samanta Falcão, enfermeira de formação e entrevista disse, sem enfermagem não se faz saúde, e nesse dia de mobilização nacional é justamente para mostrar a valorização do nosso trabalho. A prefeita Eunice já demonstrou apoio municipal, agora vamos lutar nas esferas estadual e federal. A enfermeira Zenaide disparou. Atenção governador do estado da Bahia, nos apoie nessa luta, na pandemia fomos linha de frente. Ao passar em frente da prefeitura, as enfermeiras e enfermeiros foram recebidos pela prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, apoiando a mobilização por salário digno aos profissionais da categoria. Informação do blog Piropo News.